O rei do Rio, o campeão do povo, José Aldo Júnior, está de volta. É isso mesmo, o UFC convocou uma das maiores lendas da história do esporte para voltar da aposentadoria e rechear o UFC 301, que vai acontecer no Rio de Janeiro, lutando contra Jonathan Martins. Além dele, nesse mesmo UFC Rio, teremos a presença também de outros nomes grandes brasileiros, como o campeão Alexandre Pantorja, que vai defender o seu cinturão dos moscas, Michel Pereira, Caio Borralho e Vitor Petrino. Agora, mesmo depois de ter recorrido ao Aldo, será que o UFC Rio vai ser um sucesso? Será que a Rio Arena vai lotar? E por que o evento ficou tão órfão assim? É isso que eu vou te explicar agora. Mas é claro, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e apertar o sininho das notificações, beleza? Então vamos que vamos. Há mais ou menos um mês eu tinha feito um vídeo aqui no canal falando sobre o UFC Rio, e nele eu falei que nós não tínhamos nem a confirmação oficial do adversário do Alexandre Pantorja e basicamente nenhum outro nome grande no card. Bom, só pra dar uma repassada, o que realmente sacrificou o UFC 301 foi as presenças dos grandes nomes brasileiros em outros cards que vieram anteriormente, principalmente Charles do Bronx, Alex Potam Pereira, Renato Moicano e Diego Lopes no UFC 300, além, é claro, dos nomes de Jailton Malhadinho, Gilbert Durinho e Rafael dos Anjos, que acabaram sendo derrotados no UFC 299, que aconteceu agora, no dia 9 de março. Já o nosso paraense voador, o Michel Pereira, conseguiu a vitória nesse mesmo UFC 299, e aceitou um adversário muito duro e desconhecido, o Makimud Muradov, para poder estar presente no card do Rio de Janeiro. Bom, além disso, o UFC também anunciou oficialmente o adversário do Alexandre Pantorja, que surpreendeu negativamente grande parte da comunidade do MMA, Steve Ersek. Essa surpresa negativa é porque o Ersek tem apenas 3 lutas com 3 vitórias no UFC, e é apenas o décimo do ranking da categoria dos moscas. A impressão que deu é que a categoria está tão embolada na parte de cima que a necessidade de colocar o Pantorja no Rio acabou fazendo o UFC escolher qualquer um para lutar contra ele. Bom, mas palmas para o campeão, que aceitou um adversário desconhecido e muito perigoso para poder prestigiar os fãs da Cidade Maravilhosa. E o José Aldo vai fazer o seu retorno no card do Rio contra Jonathan Martínez, nos pesos galos. Bom, para quem não se lembra, o Aldo estava em uma sequência de vitórias muito boa nos galos, até que ele lutou contra o duríssimo Umerabe de Valle Chiville e acabou sendo derrotado na decisão, em agosto de 2022. Depois disso, ele acabou anunciando pelas redes sociais a sua aposentadoria. Bom, além dessa luta contra o Martínez ser sim uma cartada de desespero para salvar o UFC Rio, é também uma grande oportunidade para o José Aldo, que agora vai poder se despedir do MMA na frente do seu público e, é claro, se Deus quiser, com vitória. E deixando claro aqui que o Combate.com já noticiou que a ideia do José Aldo não é voltar à corrida de cinturão dos galos, mas sim fazer uma última luta e se aposentar de vez. Bom, e eu quero destacar aqui o fato de que tanto o Alexandre Pantoja, como o José Aldo e o Michel Pereira foram oferecidos e aceitaram adversários muito impopulares e que provavelmente você não conhece para poder estar presentes no Rio, para poder rechear mais esse card. Um fato é de que existe ainda a possibilidade de o UFC colocar mais uma luta nesse card. Isso porque o evento até agora tem 12 combates e os eventos numerados de PPV geralmente contam com 13. E para rechear essa última vaga, eu pensei em dois nomes. Paulo Borrachinha e Edson Barbosa. O Borrachinha eu estou falando aqui mais por desencargo de consciência mesmo. Isso porque lá no seu Twitter ele já falou que não gosta muito da ideia de lutar no Rio e que prefere lutar em junho, em Las Vegas. Isso já era de se esperar, já que ele fez uma guerra há pouco tempo contra o Robert Whittaker e que ele nunca cortou peso para 84kg tão rápido assim. Mas é claro, nunca se sabe o que pode acontecer, então vamos ver se ele ainda pode ir para o Rio. Mas agora, pelo menos na minha opinião, a presença do Edson Barbosa é quase que uma obrigação para esse card. O brasileiro estava em uma fase meio ruim na sua categoria, até que conseguiu duas vitórias muito boas no ano passado e se recuperou, estando atualmente na 11ª posição no ranking. Bom, eu não sei qual o estado de saúde dele ou quem ele enfrentaria, mas eu pelo menos gostaria muito de ver ele nesse card e eu acho que seria uma boa cartada, já que ele tem uma boa popularidade aqui no Brasil. E aí, você vai comprar o ingresso e comparecer ao UFC Rio? Você está gostando do card até agora e gostou da presença do Aldo nesse card histórico? É isso que eu quero que você escreva aqui nos comentários. Não se esquece, novamente, de deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações, beleza? E é isso, muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo. Valeu, falou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho